Pega água pra mim O copo não vai me influenciar Se eu tô sobre, ele sobra Eu não volto, não tem volta Mas com algo em excesso Eu me entrego outra história Tenho arapuca amada Em cima da cama esperando eu O meu limite é cinco latas Eu já tô na quarta Se eu passo a fuder Coração ainda é seu E o corpo quer voltar a ser Por isso eu não posso beber Por isso eu parei de beber Tenho arapuca amada Em cima da cama esperando eu O meu limite é cinco latas Eu já tô na quarta Se eu passo a fuder Coração ainda é seu E o corpo quer voltar a ser Por isso eu não posso beber Por isso eu parei de beber Dessa vez vou me policiar O copo não vai me influenciar Se eu tô sobre, ele sobra Se eu tô sobre, ele sobra Eu não volto, não tem volta Mas com algo em excesso Eu me entrego Outra história Tenho arapuca amada Em cima da cama em cima da cama esperando eu O meu limite é cinco latas Eu já tô na quarta Se eu passo a fuder Coração ainda é seu E o corpo quer voltar a ser Por isso eu não posso beber Por isso eu parei de beber Tenho arapuca amada Em cima da cama em cima da cama Em cima da cama esperando eu O meu limite é cinco latas Eu já tô na quarta Se eu passo a fuder Coração ainda é seu E o corpo quer voltar a ser Por isso eu não posso beber Por isso eu parei de beber Traz a quinta que eu quero beber